Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília uma entrevista coletiva sobre o Código de Processo Civil que foi sancionado nesta segunda pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Enfim, bom dia, boa tarde. Hoje, toda a sociedade teve ciência, então, do teor completo do Código de Processo Civil. Eu acho que foi o momento que coroou todo um processo de debates muito intenso que houve ao longo desses anos, desde a instituição da comissão que deu origem ao Código, feita por um ato do senador José Sarney, ali nos idos do ano de 2011. Foi um fato importante, então, para toda a sociedade. É um primeiro Código de Processo Civil que nasce num ambiente democrático. Surge, além de surgir num ambiente democrático, surge de uma iniciativa do Congresso Nacional, o que reforça a importância desse processo de discussão. Ao longo desse processo de discussão, foi instituída uma comissão de juristas que teve também um amplo debate, conduzida pelo ministro Fuchs, pela jurista Tereza Vambier, que foi a relatora. envolveu uma série de atores, seja para a produção do texto no Senado Federal, seja para o seu debate em todo o Congresso. Ao longo desse debate, nós aqui pelo Ministério da Justiça também tivemos uma atuação ativa. O Flávio, nas diversas interlocuções com os órgãos do sistema de justiça, nós acompanhando também a parte normativa do Código, tivemos a oportunidade de ter, em 2011, uma consulta pública feita no portal do Ministério da Justiça, o portal do Pensando o Direito. As pessoas puderam comentar cada item da proposta colocada, tivemos um conjunto de sugestões que também fizeram parte do debate. E aí se chegou a um texto final de Código que representou, então, todo esse conjunto de discussões. De grandes pontos que a gente pode destacar em relação ao Código. Primeiro, a gente pode dizer que o Código traz para dentro, que é trazido para dentro do Código, todos os princípios constitucionais que são fundamentais para a devida tramitação no Código de Processo Civil. Então, desde o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, a busca pela celeridade, o reforço a um tema que é muito importante, é muito discutido hoje no modelo brasileiro, que é a força normativa da jurisprudência. Ou seja, permitir que o cidadão tenha mais segurança jurídica em relação às próprias decisões do judiciário, que as decisões possam ser tidas de forma mais uniforme e os cidadãos terem, para os mesmos casos, soluções semelhantes. Também se buscou um reforço, algo que também nós trabalhamos muito, que o Flávio lidera muito aqui no Ministério, que é a discussão da conciliação, da mediação. Hoje, é espírito desse Código permitir que as partes tenham amplas condições de se conciliar em qualquer fase do processo e até mesmo as partes podem discutir, negociar a forma como vão se dar os procedimentos do processo. Isso é um avanço muito grande. Então, se abre a possibilidade para que as partes também possam transacionar os próprios ritos processuais. Um tema que é importante também é a possibilidade do juiz tratar da questão probatória. Algo que se fala muito no modelo do direito do consumidor é a inversão do ônus da prova. O que significa? Em algumas demandas, muitas vezes, é muito difícil para que uma parte apresente a prova daquele direito que ele entende violado. Então, em alguns casos, é possível que o juiz, então, transfira a necessidade de provar uma alegação para a outra parte. Então, algumas vezes, a gente lida com situações que envolvem cadastros em que a pessoa não tem acesso e sabe que teve o seu direito violado, mostra toda a dimensão de um direito violado e não tem as plenas condições de apresentar ao judiciário aquela prova, o juiz pode transferir para que a outra parte, mesmo sendo ré no processo, apresente os elementos da alegação da parte. Do ponto de vista da justiça também, da gratuidade da justiça, então, é trazida uma regulamentação que hoje é de uma lei dos anos 50, da Lei 1060 de 51. Nenhum de nós aqui era vivo. Essa regulamentação muito antiga em relação à gratuidade da justiça, o CPC harmoniza para os tempos atuais, inclusive prevendo a possibilidade de que custas do processo possam ser parceladas, procurando promover e ter atenção às diferentes situações sociais das pessoas que vão ao judiciário. Outro tema importante diz respeito aos recursos. Na parte do sistema recursal, foi dado fim aos recursos de agravo retido e dos embargos infringentes. Em especial, o caso dos embargos infringentes, se tratava de um recurso em que, algumas vezes nos tribunais, a parte é derrotada por uma votação que não é unânime no tribunal. Então, se convence uma parte dos julgadores, mas que não foi vitoriosa dentro daquela sessão de julgamento. Então, havia embargos para que a parte pudesse tentar reverter aquela decisão do tribunal. Esses embargos deixam de existir. Ainda assim, é garantido, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, a possibilidade de que o voto vencido possa ser rediscutido no âmbito do tribunal, mas em uma formatação mais celere e que independe, inclusive, de uma manifestação específica da parte. Uma grande inovação também, e aí já me encaminho para fechar e abrir para outras considerações, diz respeito ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso que já é uma prática nos tribunais superiores, especial no STJ, passa a ser uma prática geral. E vou tentar traduzir e explicar de forma didática para vocês. em casos em que hajam inúmeras ações individuais ou até ações coletivas que tratem da mesma questão de direito, é o mesmo direito sendo discutido por inúmeras ações. É possível que o tribunal, dentro daquela região em que essas ações são discutidas, que ele passe a decidir sobre essa questão de direito que é discutida. E, a partir de então, são suspensas todas as ações que tratam desse mesmo tema, para que o tribunal, em até um ano, decida sobre esse aspecto do direito, como o tribunal entende aquela questão jurídica. Fim desse prazo de um ano, o tribunal, decidindo essa questão, ela passa a ser aplicada para todas aquelas ações que foram suspensas. Isso é um avanço muito comemorado pelos processualistas e todos aqueles que participaram dessa discussão, porque ajuda a que haja isonomia nas decisões. Então, em vez de haver um conjunto de decisões diferentes sobre um mesmo tema, sobre um mesmo direito que está sendo discutido, o tribunal, então, vai poder tomar uma decisão que se aplique a todos os casos. Do ponto de vista, também aqui em caminho para as conclusões, um instituto importante que passa a ser parte do Código de Processo Civil é da Usocapião Extrajudicial, que é um instituto muito importante no sentido de regularização fundiária. Muitas vezes, pessoas que ocupam imóveis por muitos anos, mas não têm o título dessa propriedade, acabam passando por um procedimento muito longo de reconhecimento dessa propriedade pelo Poder Judiciário. Então, agora vai ser possível que, num próprio cartório, tomadas as devidas providências e precauções, essa pessoa possa ter o seu direito de propriedade reconhecido. agiliza o procedimento de reconhecimento da propriedade e assegura uma evolução importante do tema da regularização fundiária. Do ponto de vista da cooperação jurídica internacional, também é um tema importante hoje no processo civil, mas não só no processo civil, porque ela tem impacto nas outras áreas de direito. O Brasil ainda não tem uma legislação específica sobre os procedimentos da cooperação jurídica internacional. O Código de Processo Civil disciplina, então, agora os procedimentos. Do auxílio direto e o procedimento da carta rogatória. São as duas formas mais importantes de realizar a cooperação para lidar com atos processuais que exigem, no caso da carta rogatória, uma manifestação do judiciário para que haja o cumprimento de uma decisão judicial de outro país, ou até para a troca de informações entre órgãos do nosso país, de países estrangeiros, e que possam cooperar do ponto de vista do judiciário de outro país. Bom, esses são alguns elementos. Depois a gente pode entrar de acordo com as perguntas em mais temas. E aí o Flávio tem mais coisa para dizer aí. A gente... Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós combinamos o seguinte dueto aqui. Quem sabe mais falar mais, quem sabe menos falar menos. Então, a gente combinou que o Gabriel, que teve maior participação em toda a feitura do Código, vai falar mais detalhes, eu vou fazer uma fala geral, e aí depois a gente fala dos vetos, que acho que também é uma curiosidade de todos aí para saber quais as razões dos vetos, por que houve os vetos. Primeiro, eu quero dizer a vocês, eu sei que todos os jornalistas gostam de números, e eu acho que é importante a gente ter ordem de grandeza do que a gente está falando. Vou falar um pouquinho do sistema de justiça para a gente ter ideia disso. A gente está falando de um sistema que tem 100 milhões de processos, ou seja, quase que um processo para cada duas pessoas no país. É como se quase todos os brasileiros tivessem o juízo. Este é um primeiro dado. Segundo dado, quem que trabalha nesse sistema de justiça? Quais são os nossos números no sistema de justiça? Eu vou dar números redondos, porque eu não tenho eles específicos. Mas cerca de 17 mil juízes no Brasil, entre todos os juízes, todas as áreas, cerca de 12 mil e 500 promotores de justiça, também em todas as áreas, todas as instâncias, cerca de 6 mil e 500 defensores públicos, entre estaduais e federais. Então, de cara, a gente percebe um desequilíbrio brutal entre Defensoria, Ministério Público e Magistratura. Aí, um número que assusta a todos nós, que é um número realmente alto, 850 mil advogados no Brasil. Números comparáveis aos Estados Unidos da América. Servidores, entre servidores do Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria, por aí adiante, passa de 500 mil. Esse número nós não temos consolidado, mas eles superam 500 mil. Então, notem, esse é o sistema de justiça. Aí nós temos números que estão indiretamente ligados ao sistema de justiça. Um milhão de estudantes de direito no Brasil, números aproximados. 1.300 faculdades de direito no Brasil, que é mais do que a soma no mundo. Quanto o Brasil tem 1.300, o mundo tem 1.100. E, números da OAB, 3 milhões de bachareis que não foram aprovados no exame de ordem. Um estoque aí de 3 milhões. Então, notem, esses são os números de quem compõe direta ou indiretamente o sistema de justiça. São números realmente astronômicos. Bom, quais são os três grandes problemas do sistema de justiça? A gente vai ver como que o Código acabou enfrentando cada um deles. O primeiro grande problema é o excesso de litígios, ou o excesso de litiosidade, ou a litiosidade excessiva. O Brasil virou um estouro de processos. Nós temos esse número, 100 milhões de processos. Os juízes no Brasil conseguem dar vazão a 30% do que chega. Essa é a média histórica do judiciário brasileiro. 30% do que chega. Ou seja, a cada ano se avoluma o estoque de 70% de processos não julgados. Essa é uma média histórica, segundo o CNJ, dos últimos cinco anos. Juízes julgam 30% e o estoque vai se avolumando 70%. Então, temos muitos processos. Uma explosão de litígios no Brasil. Segundo grande problema. Demora. Embora, com a Emenda 45, nós tenhamos aprovado o direito fundamental à duração razoável do processo, seja na justiça, seja fora dela, a média no Brasil é de 10 anos de tramitação de um processo judicial. Ora, 10 anos de demora, acho que vocês concordam comigo, eu sei que o Gabriel concorda, é praticamente uma denegação de justiça. Quem tem que esperar 10 anos para ter o resultado de um processo, tem injustiça, porque a justiça, ela deve ser, por definição, contemporânea aos fatos. Razão pela qual é um direito constitucional, que é o direito fundamental à duração razoável do processo. E terceiro, é a falta de acesso à justiça. Os números mostram. Se o acesso à justiça deve ser dado a todos, deve ser consagrado a todos, mas se aqueles que são considerados vulneráveis ou excluídos dependem de uma defensoria pública, e nós temos uma defensoria que ela é um terço daquilo que devia ter, nós logo de cara percebemos que há uma falta de acesso à justiça. Dois, nós criamos aqui no Ministério da Justiça um projeto chamado Atlas do Acesso à Justiça. E nós criamos um indicador nacional do acesso à justiça. Quem quiser ter acesso a esse indicador está na página www.acessoajustiça.gov.br. O que nós medimos lá? Qual é o acesso à justiça no país e qual é o acesso à justiça em cada estado do Brasil? Conclusão, da média nacional, 14 estados brasileiros estão abaixo dessa média nacional. 14 estados brasileiros estão abaixo da média nacional. Segunda conclusão, norte e nordeste têm metade do acesso à justiça de sul, sudeste e centro-oeste. E entre o pior estado, que é Maranhão, e o melhor estado, que é Distrito Federal, a diferença entre eles é de 1.000%. Portanto, o Maranhão tem 10 vezes menos acesso à justiça do que o Distrito Federal. Esses números chamam mais atenção quando nós comparamos esse índice chamado INAGE, que é o Indicador Nacional de Acesso à Justiça, quando comparamos com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando comparamos os dois, percebemos isso, que no Brasil, o melhor estado e o pior estado no IDH, a diferença é de 20%. No acesso à justiça, a diferença é de 1.000%. Portanto, o acesso à justiça é um problema no Brasil. Bom, como que o Código de Processo Civil enfrentou esses três problemas principais, que é excesso de processos, demora e falta de acesso à justiça? O Gabriel já bem disse, então vou passar rapidamente. Sobre o excesso de processos, incidente de demanda repetitiva, aqui eu quero abrir um parênteses rápido também, o último número que eu vou dar para vocês. Desses 100 milhões de processos, embora nós falsamente podemos acreditar que todos os brasileiros estão em juízo, números do CNJ mostram o seguinte, dos 100 milhões de processos, 51% são poder público, entre governo federal, estaduais e municipais, 51%. 38% bancos, instituições financeiras e de crédito. 6% empresas de telecomunicação, 38%. 6% empresas de telecomunicações, esta soma dá 95%. Portanto, são três grandes corporações ou atores que estão na justiça. Então, é falacioso dizer que todos os brasileiros estão, não estão. Então, voltando aqui. Então, nesse excesso de processos, o que o nosso Código previu? O Gabriel bem disse, esse incidente de demandas repetitivas, porque, quando a gente olha quem são os grandes atores, a gente percebe que há esse número enorme de processos idênticos, que, portanto, não deveriam existir. Temos que ter racionalidade no julgamento dos processos. É possível, sim, que aquilo que for igual tenha julgamento igual. Então, esse incidente vem em boa hora. E o segundo é dar maior força à jurisprudência dominante, porque isto tem a ver com a segurança jurídica e com a possibilidade de não se demandar de novo aquilo que já foi decidido pelos tribunais. Segundo, como que se enfrentou, como que o Código buscou enfrentar a duração razoável do processo, ou essa demora, ou essa lentidão? Primeiro, criando uma racionalidade no julgamento. Julgamento é conforme uma ordem cronológica. O processo chegou primeiro, é julgado primeiro. Não é assim hoje. Então, essa é uma mudança substancial e significativa. Hoje, não há isto. É uma decisão de juiz. Exatamente. É uma decisão para o juiz, por relevância. Não há uma ordem cronológica. Então, isto é uma mudança fundamental. Trazer racionalidade para o processo. Chegou primeiro, é julgado primeiro. Claro que a lei tem algumas preferências. A habeas corpus passa na frente, o mandato de segurança, o idoso. A lei traz preferências, mas ordem cronológica. Segundo, já foi dito aqui também que o Código quis flexibilizar um pouco a prática de atos processuais com as partes podendo convencionar, inclusive, alguns prazos, o que é importante. Porque, às vezes, se perde um processo, porque não se acha a outra parte. O dia que se marca uma audiência não é bom para um, é bom para o outro. Então, esta possibilidade que o Código dá é muito importante. Terceiro, as tutelas de urgência e de evidência. Então, também o Código esmiúça isso. Quarto, diminuir o número de recursos. No Brasil, o processo não tem fim. O processo é eterno. O presidente da Comissão de Jurisdica, que foi o ministro Fuchs, disse isso. Nós temos que reduzir o número de recursos. Então, o Código acaba com embargos infringentes, acaba com o agravo retido e mexe um pouco também no agravo de instrumento. Por isso, você reduz de quantos eram os recursos para quantos? Quantos recursos eram possíveis? Eu não sei te dizer o número exato, mas você vai diminuindo a possibilidade. Embargos infringentes e o agravo retido. É, agravo retido. Agravo retido. Esse de litígio não dá ideia, viu? Senão alguém vai trazer. Só para tentar ajudar. Você estava diante do processo. Então, durante a fase do processo, em alguma decisão, o juiz desagradou uma parte. A parte entrava com agravo. Esse agravo ia ser discutido ali, ao final do processo, era retido por isso. O juiz desagravou significa o quê? Aí, quando o juiz contém... O que é que o juiz desagravou? Na verdade, a parte entra com agravo. Então... Eu queria que você falasse um pouco, assim, mais linguagem comum. O juiz entra com agravo. O que significa? Não, não, não. Não é o juiz, é a parte. A parte entra com desagravo. Não, é assim. O que significa? Não tem desagravo. Sem desagravo, é você? Eu e Flávio estamos numa demanda judicial, está certo? Eu, o autor, o Flávio e o réu. E aí, o juiz toma uma decisão que contraria o meu interesse. Aí, eu vou... Isso é uma decisão do juiz. Por exemplo, se ele pede uma prova pericial, o juiz indefere. Pede uma perícia, nós batemos o carro... Vamos lá, então, dar um exemplo mais concreto. Eu bati no carro do Flávio, está certo? Eu acho que o Flávio estava dirigindo mal, o Flávio acha que estava dirigindo mal. Aí, eu peço uma perícia para resolver esse problema, o juiz disse que não precisa de perícia, isso não me agrada. O Flávio até ficou feliz porque vai receber uma indenização, mas não me agrada. O que eu podia fazer? Entrar com o agravo dessa decisão, ou seja, um recurso dessa decisão. No modelo anterior, depois de algumas reformas do Código de Processo Civil, em vez do juiz parar todo o processo, decidir ali naquele momento, esse agravo ficava retido para ser... Por isso que retido, porque ele não era decidido no momento em que a gente tem essa divergência e era discutido ali quando eu entrasse com uma contestação ou outro recurso. E aí ia ter que ser isso discutido para depois entrar no mérito de uma contestação, que é o final do processo. Então, acaba esse recurso. Tudo que a gente tiver que discutir, discute no final do processo, numa contestação. Então, o juiz vai indeferir esse tipo de pedido e nós vamos discutir lá na frente se o juiz estava certo ou não. Se for um caso urgente, olha, isso compromete em absoluto o meu direito, não tenho mais como fazer. Aí há outras alternativas processuais para resolver que não mais o agravo retido. Não sei se eu ajudei. É isso. Entendido? Acabando aqui ainda naquilo que foi mexido para que a gente tenha um processo mais rápido, no Brasil você ganha, mas não leva, porque tem a fase de conhecimento, que contém a sentença, e a fase de execução, que é pós-sentença. E a ideia também aqui foi sistematizar o cumprimento da sentença e da execução de título para também simplificar. Então, não é isso mais rápido. Terceiro problema, falta de acesso à justiça. Aí eu acho que houve uma importância, uma mudança fundamental no Código, e essa vem mudar a cultura. Trouxemos para o Código a cultura do consenso e do diálogo do processo, que é trazer para as ações mediação e conciliação obrigatória em qualquer tipo de processo. Isso é muito importante. Qualquer ação que chegue, o primeiro ato do juiz vai ser mandar para a mediação. Menos que a parte não queira, a parte pode dizer que não quer. Mas, em regra, manda-se para o centro de solução através de mediação ou de conciliação. Por que isso é muito importante? Primeiro, porque nós temos no Brasil a cultura do litígio, por isso essa explosão de processos. Na dúvida, processa. Muitos dos casos podem ser resolvidos por uma mediação ou por uma conciliação. Historicamente, onde se aplica no mundo técnicas de mediação e conciliação, há uma média de êxito de 70%. Se nós aplicássemos isso no Brasil, e é isso que o Código traz, isto pode, claro que não vai resolver sozinho, mas pode colaborar definitivamente para nós resolvermos o problema da justiça no Brasil. Obrigado. Segundo, o Código vem falar e vem sistematizar a defensoria pública, que era algo que o Código de 73 não dizia. Então, pela primeira vez no Código, nós temos o Instituto, ou a instituição da defensoria pública e com os direitos do defensor público. E tem aí, também, como o Gabriel já disse, a parte da justiça gratuita. Terceiro, o Código vem trazer a possibilidade de participação social no processo, seja regrando ou disciplinando a micus curiae, que é a possibilidade de um terceiro participar do processo, e também, como já dito aqui, nas ações possessórias coletivas, abrindo a possibilidade de audiência pública para resolver aquele problema, para que a gente não tenha mais no Brasil situações como tivemos há tempo atrás, aquele caso emblemático de Pinheirinho, que aconteceu em São Paulo. Se houvesse ali a possibilidade de uma audiência pública para resolver uma situação de um processo possessório, fatalmente, nós não teríamos aquilo. Nós teríamos chegado a uma mediação envolvendo todos aqueles que moravam ali, envolvendo os órgãos públicos em busca de uma reforma agrária, de uma reforma urbana, e nós não teríamos aquilo que aconteceu. Então, essa é uma grande inovação do Código, de permitir a audiência pública nas ações possessórias coletivas. Com assistência da Defensoria e do Ministério Público. Com Defensoria Pública e Ministério Público. Isso. Através de um pouco mais a participação social. Isso. Como é que essa participação se dá? O que é que ela apoia? Através disso, nesse tipo de processo, quando se tornar, quando se referir a uma ação... A entidade representativa seria... Pode ser. Não sei se é, a entidade, como é que é essa participação? Tem duas formas. E, primeira forma, não nas possessórias, mas nas ações de geral, é a possibilidade do amicus curi. Isso. Que aí é pura entidade, pode ser qualquer entidade, que, dentro de um processo, manifesta o interesse de participar, porque a sua atuação guarda a relação com aquilo que está sendo discutido, cabe ao juiz decidir se participa ou não. Isto é muito utilizado nas Cortes Superiores. Isso. O Supremo... Temos vários casos de amicus curi. Se traz isso agora para o processo ordinário, o que é um ganho. O segundo, e aí é uma previsão específica, nas ações possessórias, o Gabriel pode falar disso um pouco melhor, mas nas ações possessórias, quando se tratar de caso coletivo, percebendo que é uma demanda que pode trazer, pode gerar algum problema maior, isto, a possibilidade de uma audiência pública, chamando todos os interessados, chamando aqueles que estão ali, chamando entidades, e chamando o governo também. porque nem sempre o governo está envolvido. Se é uma área que é privada, não é pública, é fundamental que o governo participe, porque muitas das soluções são buscadas com políticas públicas e não com o judiciário. Então, é importante que haja essa possibilidade e o Código traz isso. Então, este é um ganho. Este é um ganho fundamental de participação social dentro do processo. E aí, o que o Gabriel já disse, em relação ao uso campeão administrativo, que é um avanço, o nosso CPC também facilita ações de divórcio e trata dos alimentos, também dando uma outra feição para isso. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor de que maneira que facilita as ações de divórcio e de alimentos. O que vai ficar mais fácil para o cidadão? De que maneira que vai tornar mais ágil o processo? Gabriel, me ajuda aqui, porque... Mas havia antes a discussão se você tinha que primeiro fazer separação para depois fazer divórcio. Agora, pelo CPC, está claro que você pode escolher um ou outro. Você pode ter o divórcio direto e não precisa passar necessariamente por uma separação. E na pensão alimentícia, você acha que resolveu por todo o prazo e definindo que aquele que não cumpre vai para o semiaberto? Na Constituição, entrou a emenda constitucional 66 de 2010. Nela, a Constituição dizia que o casamento pode ser dissolvido e aí colocava a separação como caminho. E aí era sempre regra que as pessoas que já não queriam estar mais juntas e se separarem, passarem antes por uma separação, levar dois anos separado para aí depois entrar com a ação de divórcio. Vê a emenda constitucional e aí muitos começaram a discutir se teria acabado, teria sido extinta a separação. Sempre uma discussão jurídica, ainda há lei específica que trata da separação. O Código de Processo Civil, ainda que tenha mantido em alguns dispositivos o termo separação judicial, ele dispõe de forma mais clara as possibilidades do divórcio direto. Então, hoje quase ninguém mais entra com separação, já entra diretamente com o divórcio, já dissolve o casamento de uma vez, não tem que ficar naquela situação híbrida. Eu vejo que algumas pessoas aqui já se identificaram com o Instituto, já separa direto, não precisa esperar... É uma processo eterna. Não precisa mais esperar esses dois anos para poder dissolver de vez o casamento. Desculpa, só para esclarecer, então. Então, isso já era uma coisa que estava acontecendo e agora ficou mais claro no novo Código. O que muda, então? Só era dito na Constituição a possibilidade do divórcio dissolver o casamento diretamente. Agora o CPC vem e traz as disposições para que as pessoas saibam como tramitar um processo para se divorciar diretamente. Outra dúvida... O CPC se adequou à Constituição? Ele ainda continua existindo, mas você tem agora o procedimento para ter o divórcio direto de forma clara dentro do CPC. E com relação à pensão alimentícia? Você já pediu fazer o divórcio direto? Já. O que você não tinha era dentro de um Código de Processo Civil as disposições e de forma clara sobre como fazer o divórcio direto. Agora o Código de Processo... Isso, só tinha ali na Constituição. Isso. E com relação à pensão alimentícia, o que muda? Pensão alimentícia... Me dá um segundinho, que eu vou pegar aqui no código. Vou te falar um detalhe. Mais uma dúvida. Vocês falam de um prazo de um ano. Então, isso quer dizer que os processos novos daqui a um ano ou os processos antigos que forem julgados daqui a um ano já vão ter... seguir essas novas regras? Como é que vai funcionar? A gente chama isso de vacácio legis ou vacância da lei. Daqui até um ano, é o tempo para todos os estudiosos se apropriarem do código, lerem com muita atenção, aprenderem em todos os institutos. Passado esse prazo de um ano, as regras do novo código vão ter plena vigência. Então, vão disciplinar todas as relações processuais dali para frente. Se você tiver um processo em tramitação, no ano que vem, começou sobre as regras do código antigo, ele vai poder aplicar, porque em processo isso acontece, diferente do direito penal ou outras áreas do direito, poderão ser aplicados os institutos do novo código de processo civil. De hoje, até acabar o período de um ano, se adotarão as regras do código atual, do código de ontem, anterior, o código de 73. O vigente ainda. A partir do ano que vem, quando acabar o prazo de vacância, aí vão se aplicar todas as regras do novo código. Mesmo que seja um processo em andamento. Esse incidente de demandas repetitivas é aquilo que o senhor falou, que é o Tribunal de Justiça vai poder determinar um entendimento quando houver várias ações iguais. É isso. Suspende, analisa, porque percebe que tem... Isso aqui é muito interessante, é como se fosse um termômetro daquilo que acontece. Isso já era falado há muito tempo, não é, Gabriel? Isso. Porque se percebe que vai avolumando e isso vai crescendo de tal forma e não existia um instituto nas ações de primeiro grau que pudesse olhar para aquilo e falar que estamos com um problema sério. São causas idênticas, às vezes são situações de planos econômicos, às vezes são situações, como tem hoje, uma grande demanda por medicamentos. Então, depende, são causas, realmente causas de massa que se percebe que às vezes pode acontecer uma indústria de ações. E aí isso se detectava de forma isolada e não havia uma solução conjunta para isso. Agora é possível, a partir da primeira instância, se detecta isso, se chama esse incidente, suspende os processos idênticos, resolve aí decisão uniforme para tudo. ... no Tribunal de Justiça do Estado e a primeira instância fica vinculada. Mas são idênticos contra o mesmo resto? Sempre que se fala, foi caso de direito, não é? Isso. Vamos dar um exemplo aqui, não é do nosso tempo, felizmente, espero que não seja num período longo. Planos econômicos, teve um tempo que foi uma discussão, acho que até hoje deve estar no judiciário, não é, Flávio? Era do Plano Polo, não era? Todo mundo tinha a mesma discussão, ou hoje, vamos dizer, se fala de, sei lá, aplicação de uma determinada taxa de juros para um tipo de contrato, foram feitos vários contratos em relação a isso. ... para rever... ... todo mundo vai discutir... ... para rever... ... tanto que os escritórios só alteravam o nome das partes e entravam cada um com a sua ação, em vez de cada um ir tendo uma decisão individual para esperar ir para o tribunal, o tribunal decidir, para chegar no STJ, para chegar no STF, já identificado que tem uma série de demandas que tem esse mesmo conteúdo, está todo mundo discutindo aquele direito, o tema vai para o tribunal, suspende todas as ações, o tribunal decide qual é a posição técnica do tribunal sobre o problema do plano econômico. Tomou uma decisão, todas aquelas ações que estavam suspensas passam a ter aplicadas a elas aquele posicionamento do tribunal. Já é assim no caso do mesmo. E, inclusive, o STJ já tem... Já faz essa prática. Agora, isso vai prevalecer para todos os tribunais. Foram sete vetos do presidente. Agora vamos para os vetos, não é? Vamos para os vetos. Vamos para os vetos. Vamos para os vetos. Estava esperando isso. São poucos vetos, hein? São poucos vetos. Mas vou pagar a pensão ainda da cadeia. Da cadeia. Antes dos... Foi uma discussão grande, se discutia se ia acabar, se ia deixar de ter um instituto ou não. Prevaleceu... Não, foi com o seu aberto. Não ficou? Não, não foi. Não, não foi. Eu ainda tenho dúvidas. Quase foi. Quase foi, mas... Eu ainda tenho dúvidas. Prevaleceu, vai continuar sendo preso aquele... Que não cumpriu a prisão alimentícia. A turma já está levantando o artigo, eu passo para vocês, bonitinho. Desculpe, eu perdi. Tem mudança de prazo na questão da prisão? Passa de três para dez dias? Não. Era a resposta, não é? Era o tempo de resposta. Acho que você está falando... Assim, tem outro instituto que a gente não falou aqui, duas outras coisinhas que, enfim, não sei se tem relação com o que você está dizendo. É sobre pensão, que eu queria saber o que muda. Tá, eu vou... É isso, estamos consultando os universitários que vamos dizer. É que são mil e tantos artigos. Essa possibilidade de convencionar prazo e tutelas de emergência e urgência. Isso é o que, exatamente? Tá, então, prazo, a gente estava brincando aqui, vamos continuar brincando com o exemplo de eu batendo no carro do Flávio? Então, vamos dizer assim, a gente chega... A gente chega à conclusão, eu e o Flávio, que dentro dessa demanda, ah, é muito difícil que eu, no prazo de 15 dias, ou que o Flávio, no prazo de 15 dias, responda a minha petição inicial, cobrando ele, porque eu achei que ele foi barbeiro, eu bati no carro dele, ele foi... Aí o Flávio, como já foi meu professor, já foi meu chefe, eu adoro ele, etc. Eu pego e falo, tudo bem, Flávio, em vez de ser os 15 dias, que é o prazo, regra geral dentro do Código de Processo Civil, não tem problema você responder a minha ação em 60 dias. Vai lá, se defende, entendeu? Depois a gente vai discutir isso no processo. Ou então, precisa de uma perícia que eu mesmo quero custear, acho que é mais importante ter um perito super bacana, que tem todo o conhecimento, explico para o Flávio, ele concorda. Flávio, a gente pode fazer uma perícia nos nossos carros, num prazo de 70 dias, a gente avisa lá o juiz, pode fazer? Pode. Tá, tudo bem, combinar os prazos fora do que está no Código. E a regra agora nova em relação a prazos, é importante frisar para vocês, foi unificada a regra em relação a prazos. 15 dias passam a ser regra geral de prazos em relação a tempos do processo civil. Outra questão importante é que prazo agora passa a ser contado por dia útil, tá? Então, essa história de contar fim de semana no prazo, feriado, etc., não vai acontecer mais, até atendendo a um clamor aí da advocacia, enfim, para que os prazos sejam contados em dias úteis. Honorários... Como é o nome? Honorários da advocacia pública? Foi sancionado, um clamor também dos advogados públicos... Quem são os advogados públicos? São só os advogados da União? Advogados Geral da União? Não, para todos os... Vou explicar então para vocês. Hoje há uma série de leis, vários municípios, procuradorias estaduais, que já distribuem honorários entre os advogados que compõem isso que a gente chama de advocacia pública. São aqueles que advogam para o Estado enquanto ente. Então, o Código de Processo Civil permite, agora, por uma lei que vale para todos, ela traz alguns avanços que já eram discutidos no próprio Estatuto da OAB, para o Código de Processo, os honorários passam a ser tratados na norma processual e é possível, então, agora, que, de acordo com a lei, isso precisa ser regulamentado, seja no âmbito federal, seja nas unidades da federação, estados e municípios que queiram... que queiram dispor da melhor maneira para distribuir os honorários, vão ter que editar as suas próprias leis. A União também vai ter que, para que o dispositivo seja cumprido, editar uma lei para dizer como vai ser feita a distribuição desses honorários. Ok? Quem são os... Advocacia Geral da União, procuradores de estados, procuradores municipais... Defensores públicos, por exemplo, não são. Não. Não, não. E hoje, como se... Esse dinheiro vai para onde? Hoje, como não se paga os honorários... Então, há alguns municípios, há muitos municípios, alguns estados que já distribuem para... Na história federal. Pode ser para o fundo de... Alguns lugares ficam um fundo e para outros vai para o tesouro. No caso federal, vai para o tesouro. Não é distribuído entre os advogados. Dá para saber quanto foi essa alteração do agente da pola? Acho que a Fazenda deve ter esse dado. Eu não vou me arriscar nele, não. Não, não tem o senhor lá. Não tem o senhor lá. Uma dúvida. Se a intenção para agilizar, por que passar de dias corrisos para dias úteis os prazos? Isso não retarda mais? Não, porque ainda é agilizar, mas preservando o princípio da ampla defesa. Então, às vezes, você acelera um prazo de forma que não racionaliza o processo. Como o Flávio falou, o objetivo é racionalizar o processo. Então, evitar que alguns recursos aconteçam é muito mais eficiente do que simplesmente reduzir um prazo para dentro do processo. Eu achei aqui a parte dos alimentos. Acho que ela foi embora, não é? O colega que perguntou. Dá o prazo de três dias para justificar e coloca regime fechado mesmo. Regime fechado. Regime fechado. Não é semiaberto não, viu? A folha me levou em... E tem alguma mudança no prazo? E tem alguma mudança no prazo? Havia uma discussão se aumentar para dez dias, se manteve os três, não é? O prazo da prisão... Então, manteve os três, não é? É, manteve os três dias. Mas, se eu explicar, se eu não, a mudança... Não, quem... Eu não sei qual foi a mudança, que acho que... Não, é que, enfim, Teve uma ampla discussão. Se chegou a fazer proposta para que deixasse de haver a prisão civil por dívidas, é uma discussão antiga, cortes internacionais já trataram disso. O STF entendeu que a exceção desse... da questão alimentar é vedada à prisão civil. Tanto que havia uma hipótese de prisão por dívida, que era o caso do... além da alienação... do depositário infiel. Então, isso foi uma decisão clássica do STF, que impede, de acordo com a Constituição e tratados internacionais, que haja a prisão civil por dívida. A única hipótese autorizada... É a de alimentos. É a de alimentos. É a única. Continua sendo, se tentou, no âmbito da tramitação legislativa, flexibilizar essa prisão, mas foi mantida a hipótese do regime semiaberto. Fechado. Foi mantida... A discussão era para transformar o regime semiaberto, manteve o regime fechado. O objetivo é constranger para o pagamento da dívida alimentar, que é uma... Enfim, envolve direitos... Olha, aqui, olha, 528, artigo 528, parágrafo 3º e 4º. A prisão de 1 a 3 meses, cumprindo-a em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Três dias para pagar... Três dias para pagar. Era o procedimento... Já era, já era. Essa praxe era uma praxe judicial. Não mudou. Não mudou. Queria se mudar, mas não mudou. Queria se mudar, mas não mudou. O Código não traçava... Queria se mudar para 10 dias e queria dar semiaberto. As duas coisas, é verdade. E não traçava de forma específica os prazos para a prisão. Em geral, os juízes já aplicavam um prazo de até três meses, porque o objetivo da prisão aqui é constranger para que o devedor de alimentos pague. Então, o judiciário foi limitando esse tempo de prisão, porque depois de três meses preso, mais do que isso, é possível que a pessoa já nem consiga mais pagar, porque não vai ter condições. Então, o judiciário já dispunha esse prazo de três meses. Aqui o Código deixa de maneira clara vai ser pelo prazo de um a três meses a pessoa vai estar presa. Até pagar. Se pagar antes disso, sai imediatamente. Então, para te explicar o procedimento. Flávio está devendo alimentos para a esposa. O juiz... O cara me casou e já me deixou como devedor. O juiz dá três dias para que ele pague ou vá preso. Está certo? Flávio não pagou nesses três dias. Vai preso e aí vai poder ficar preso por três meses. Já era a prática do judiciário. Se ele pagar depois de um mês e um dia, está solto. e aí que ele... Vamos voltar para a batida de carro, que está melhor. Se não pagar em três meses, é solto da mesma forma. Se ele não pagar em três meses, vai ser solto, continua tendo a dívida. Essa dívida vai poder ser executada. Se ele acumular novamente em três meses, está sujeito a novamente ser preso. Tem alguma coisa que essa dívida agora pode entrar como dívida para cadastro de SPC? Será? Alguma coisa assim? Eu ouvi alguns especialistas falando hoje que... Tem um cadastro de devedores da Justiça. Eu te passo depois o artigo. Mas a pensão alimentícia vai poder entrar a partir do novo SPC como uma dívida passível de ser cadastrada. Sim, mas não... Aí, só que você deu como exemplo instituições que não são instituições públicas, você tem o cadastro, mas não que esse cadastro vai ser incluído necessariamente nesse tipo de... Você tem um cadastro que eles que... Vamos continuar com os vetos aqui? Vai lá, Gabriel. Então, vamos lá. Vocês devem também ter acesso às razões de veto. Então, vamos passar. Pela ordem, né? O primeiro veto diz respeito à cooperação jurídica internacional. É um pedido que nós, o Ministério, subscrevemos também, à Presidência da República, no qual nós também consultamos o Ministério Público Federal e é uma posição com a qual concordou o Superior Tribunal de Justiça. Ele diz respeito à cooperação jurídica e ao que a gente chama de carta rogatória. É uma explicação técnica. Vamos tentar ser didáticos nessa explicação. Como eu disse a vocês, uma cooperação jurídica internacional envolve interesse de judiciários de dois países, um país estrangeiro e o Brasil. Na carta rogatória, que é uma das espécies de cooperação jurídica, você tem o auxílio direto e a carta rogatória. Havia um dispositivo, que é o artigo 35, que exigia que ocorresse por esse procedimento da carta rogatória a prática de ato de citação, intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de informações e cumprimento de decisão interlocutória sempre que o ato estrangeiro constituir decisão a ser executada no Brasil. Então, um país estrangeiro, muitas vezes, pede ajuda do nosso país para citar uma pessoa, um brasileiro ou algum estrangeiro que está morando no Brasil sobre uma ação que ela tem nesse outro país. No Japão, por exemplo, um juiz japonês pede a citação desse estrangeiro que está morando no Brasil. O motivo deste veto é que o procedimento da carta rogatória, que passa necessariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem todo um procedimento protocolar e burocrático que exige uma série de requisitos, dos quais perpassam, inclusive, pelo judiciário. Foi entendido, então, que se burocratizaria ou deixaria de ser célere um ato simples que pode ser tomado sem a necessidade de um juiz decidir se vai intimar ou não ou se vai passar ou não a informação de que um juiz no Japão está intimando essa pessoa para comparecer a uma audiência no outro país. Então, como para alguns atos que são muito simples e que poderiam ser feitos pelo auxílio direto, ou seja, sem passar pelo Superior Tribunal de Justiça, isso é um procedimento mais célere com órgãos executivos aqui no Brasil, seja autoridade central aqui no país, nós temos, para vários casos, o Ministério da Justiça, o próprio Ministério Público Federal, naquilo que ele trata diretamente com autoridades de outro país, nós entendemos, então, que esse artigo tiraria a celeridade de uma cooperação jurídica que pode ser feita de forma simples e, portanto, com aval e comungando da preocupação do Ministério Público Federal do Brasil e do próprio Superior Tribunal de Justiça, nós entendemos, então, por sugerir o veto que foi acolhido, então, pela presidenta. Não, pode ser... Qualquer ato de citação, é uma cooperação jurídica, pode ser também para um brasileiro, só para dizer. Ele falou bem, é sempre um juiz estrangeiro para um juiz brasileiro. Isso, sempre por essa tramitação. Esse único veto? Não, esse é... Calma. Tem mais cinco. Tem um... Tem um outro veto? Ah, só... Depois eu passo... Depois eu passo o artigo... Você quer anotar o artigo do cadastro de inadimplentes judiciais? É o 782, parágrafo 3º e parágrafo 5º. O outro veto é o do artigo 333, que é o que se tratava da coletivização das demandas individuais. Esse pedido de veto... Bom, esse veto impacta no Instituto que havia sido discutido na comissão, em que havia a possibilidade... Qual o número do artigo do veto? 35. É o artigo 35. Agora, quando vocês olharem o código, o autógrafo do código que saiu no diário oficial, vai estar lá um vetado no artigo 35. Aí, no artigo 333, era o que criava a possibilidade... Várias demandas individuais, para dar o exemplo para vocês, diversas demandas individuais que tratam de interesses que, em alguma medida, fossem interesses coletivos, essas demandas poderiam ser tratadas de forma coletiva. É um instituto que se chamava de coletivização das demandas individuais. Vou tentar traduzir aqui. Diferentemente do que a gente ficou conversando aqui com vocês, explicando do incidente da demanda repetitiva, que quando várias pessoas propõem uma ação muito parecida, vai lá ao tribunal, decidir pela questão de direito, tinha um outro instituto que era a possibilidade de várias ações individuais elas se transformarem numa única ou numa ação coletiva em que... Aí poderia ser até em primeira instância, um juiz de primeiro grau poderia decidir sobre essas várias... sobre essas várias ações. O entendimento é de que esse dispositivo, esse instituto precisa de uma maior elaboração para que possa conviver melhor com os demais dispositivos do Código de Processo Civil. Inclusive para que a própria parte que vai ter uma ação que é individual sendo transformada numa ação coletiva possa inclusive incidir ou dizer se é favorável ou contra que a sua ação se torne uma ação coletiva. Então, o objetivo é trabalhar aqui melhor esse instituto para que ele seja tido de forma mais harmônica com o restante do Código. para esse pedido se manifestou contrário a esse dispositivo a Advocacia-Geral da União entendeu esse dispositivo como um dispositivo a ser harmonizado com o novo código. Mas isso não vai contra o espírito dessas mudanças que a gente está a luta de juntar coisas parecidas que se repitam ações semelhantes? É... A razão do veto e também foi uma preocupação da Advocacia-Geral da União e a própria OAB como o Flávio bem lembrou fez o pedido em relação a esse veto. O Instituto não está sendo o veto ele não não afasta que o Instituto possa ter os seus méritos só é preciso construir de uma forma que ele se harmonize com outras com os outros institutos do código que já vieram imprimir maior celeridade. Aqui então não está sendo afastado esse Instituto como Instituto que não pode existir no direito brasileiro. Só um sentido de ajustá-lo à harmonia geral do código. Vai contra essas questões aí de acesso de idiosidade de idiosidade, de própria celeridade. Você achou o seguinte, como você não pode nesse momento mudar a redação do dispositivo, o que você achava ali, me complemento se eu estiver errado, mas o que você achava ali é que a redação não estava adequada e que ela podia levar talvez o aniquilamento do direito de acesso à justiça daquele indivíduo. Poderia ser algo que para a coletividade fosse bom, mas não para aquele indivíduo que de repente via a sua ação individual virar coletiva e ele um pouco se perdia nisso. Então, como a redação não estava a melhor, não há, por nossa parte, pelo que eu entendi, é isso, não há nenhum veto à ideia da coletivização, mas sim à como a redação estava. Por isso, não é um veto aquele do mérito do Instituto, mas sim à redação dele. Então, a ideia é de tentarmos adequá-lo, harmonizá-lo para um próximo momento. Como é que funcionaria no caso o autor ali individual ia perder, digamos, o domínio dessa... E ficaria ou para o Ministério Público ou para a Defensoria ou para uma associação. Associação também. São os estimados da ação civil pública. É, vamos até dar o exemplo para vocês. Então, vamos parar de dar o exemplo do Gabriel e do Flávio, mas todos vocês... Está aqui, o Severino e a da Beatriz. Então, você está em uma ação individual, esqueci seu nome. Severino? Severino. Você está em uma ação individual. Ele é minoria aqui, na Severino. Então, todos nessa sala têm uma ação individual que, em alguma medida, envolve um interesse que é coletivo. Vou pensar no exemplo até lá, mas vou explicar o procedimento. Um caso de consumidor, um recall, alguma coisa assim. E aí, o que faria o juiz? Então, você está nessa ação individual, uma das pessoas aqui dessa sala, percebendo que está se tratando de um interesse coletivo, solicitaria que esse... que houvesse uma solução coletiva para essa demanda e juntaríamos todos dessa sala que tem uma ação que trata desse direito coletivo na mesma ação contigo. Talvez você se incomode com isso porque, bem, minha ação estava andando bem, aí está juntando todo mundo da sala, tem um que tem... Então, é o seguinte, uma vez que, vamos supor que o Ministério Público ou a Defensoria pegasse essa ação, eu perderia daí, sei lá, se eu estava querendo discutir esse direito por uma determinada ótica, pode ser que o MP passasse a discutir por outra e eu não teria como obrigá-lo a fazer dentro da maneira que eu quisesse. Isso, você pode achar que, de repente, no meio das pessoas que estão entrando contigo no processo, a abordagem em relação a ele possa prejudicar o resultado que você teria. Enfim, a maior questão é essa, de conseguir um dispositivo que permita que a sua vontade também concorra para essa coletivização. Vão entrar um monte de gente com situações distintas em relação a esse direito sem que você tenha sido consultado. Alguns podem até imaginar que, bom, eu tinha tanta chance de ganhar a ação, agora ela virou coletiva. Pô, está parecendo que... Perdeu o controle. Eu perderia, inclusive, a argumentação jurídica, no caso. Eu não seria mais dono dela. Se até teria incidência, mas se perderia num âmbito coletivo. Essa foi a preocupação que orientou ao veto. Não significa que o Instituto, ele está sendo abandonado, isso que as discussões seguem. Importantes juristas defendem esse Instituto e nós achamos que com uma discussão um pouco mais ampla e entendendo as preocupações da Ordem dos Advogados do Brasil que fez essa solicitação da própria Advocacia Geral da União, se pode tentar um ajuste, uma solução de redação que também nos faça, nesse Instituto, avançar nessa perspectiva de trazer mais celeridade. Agora, esse veto, acha que impacta nessa ideia aí de, assim, se ele não tivesse, se isso aqui não acontecesse, ao contrário, como aconteceu, um pouco do que se tiraria de litigiosidade. Você não consegue um pouco da celeridade que se daria também se perde um pouquinho? Assim, nós tivemos muitos avanços. Então, não é porque esse passo também não foi dado que vai se perder. Você permanece com as ações coletivas. Você tem a possibilidade, há instrumentos e ferramentas processuais de imprimir celeridade e discutir de forma coletiva as questões. A gente até citou aqui o incidente da demanda repetitiva. Mas essa demanda repetitiva pode ser em primeira instância também? É que você falou isso, me surgiu essa dúvida. Ou é só em tribunal? Só para o tribunal. Só em tribunal. Por exemplo, os dados de... Os, de terra, por exemplo. Eu estou aqui, você citou o exemplo da gente aqui. Vamos supor que eu estou com uma casa, eu estou perdendo a posse da casa e ela também está, a outra também está. Não incidiria também naquele outro exemplo do social... É estado de fato, me parece que são situações diferentes. Mesmo que fossem todos dentro de um mesmo terreno, mas me parece que seja o caso. Na repetitiva, é situação de direito, não de fato. tanto que se formaria, se não houvesse o veto, um litos consórcio, que é um instituto muito específico de você juntar as partes dentro de um mesmo processo, eles não necessariamente discutem a maior questão de direito. Vamos continuar os vetos? Está acabando, está acabando. Sua pergunta... Bom, como a gente falou em demanda repetitiva, eu lembrei da questão de que vocês falam que esse novo código reforça as súmulas vinculantes, não, a jurisprudência. A força normativa da jurisprudência. Como que é esse reforço? Qual a diferença que faz? Porque antes a gente já tinha esse dispositivo da jurisprudência. A súmula vinculante, que a gente tinha. E a jurisprudência? Os juízes nas decisões vão poder atribuir e até em alguns recursos, nos recursos, a jurisprudência passa a ser citada e passa a ser tratada de forma mais sistemática e num recurso você demonstrar como tem sido os julgados, os precedentes jurisprudenciais para demonstrar inclusive que aquela demanda e que aquele recurso não é um ato meramente protelatório, ou seja, ele está baseado naquilo que os juízes já têm decidido em relação a determinadas matérias, ou seja, é reforçar em vários momentos que a forma como a jurisprudência se comporta em relação a determinadas questões de direito reforçam a forma justa de alguém entrar com um recurso ou de alguém defender um de seus direitos. Isso só existia no Supremo? Agora vai passar a existir na primeira ou na segunda instância? Para diferenciar a súmula vinculante quando o Supremo decide de forma em inúmeros casos de forma muito homogênea percebe que há um entendimento muito claro na jurisprudência do Supremo e que isso pode ser e que isso deve ser decidido da mesma forma por todos os demais tribunais e juízes tem todo um procedimento de votação no Supremo Tribunal Federal para transformar essa súmula em vinculante. Todos os tribunais vão passar a adotar aquela súmula para as questões que aquela súmula tratar. Aqui nós não estamos modificando esse dispositivo no Código de Processo Civil. Nós só estamos reforçando para os casos que não são de súmula vinculante que em determinados momentos do processo a jurisprudência sirva como forma de definir se a pessoa está entrando com recurso que não é um recurso meramente protelatório. Isso passa a instruir as petições dos advogados como forma de definir de forma mais clara o seu direito. Não é obrigatório que se tomem decisões iguais às das decisões. Isso aproxima o direito brasileiro um pouco mais do direito anglo-americano digamos assim onde essa jurisprudência ela tem um papel. Você dá mais atenção ao precedente porque senão nós temos uma absoluta liberdade de tudo aquilo que é decidido pelos tribunais é como se não vincula o juiz mas o juiz tem que respeitar porque isso tem a ver com o princípio da segurança jurídica porque não é possível que você entre com uma ação igual a dela e o tribunal decida e o juiz já tem uma decisão e o juiz simplesmente não leva em consideração. Então o juiz agora tem que fundamentar e se ele contrariar ele tem que dizer por que está contrariando a jurisprudência. Então isso é diferente. Isso é uma... Mas obriga obriga a ter que dizer por que não vai por que não está seguindo. Diferentemente da súmula vinculante porque a súmula vinculante vincula por isso que ela é vinculante e vincula não só o judiciário mas vincula todos os poderes. O incidente de uma das efetivas não vincula, não ouviu. Não, não. Não estamos confundindo as coisas aqui. Esquece o incidente. O incidente vai ser... Vamos ter um incidente que vai ter uma decisão que vai vincular. Isso é no incidente. O que a gente está dizendo aqui é sobre a importância ou a força normativa das decisões. As decisões reiteradas seja em primeiro grau seja nos tribunais. Elas ainda não são súmula vinculante portanto é pré-súmula vinculante mas já mostram a posição do tribunal. Ora, se o juiz de primeiro grau for decidir contrariamente ao tribunal ele tem que dizer por que ele está contrariando o tribunal. Porque o tribunal tem decidido assim há cinco anos há oito anos por que você, juiz está contrariando o tribunal. Antes você não era obrigado a dizer isso. Portanto, alguns diziam olha, não se dá valor às decisões do tribunal porque elas não são vinculantes as decisões que não sejam no caso elas não são vinculantes cada juiz decide como quiser hoje o juiz tem que pelo novo código isso foi também um grande avanço do código o juiz tem que se manifestar sobre absolutamente tudo que é dito por autor e por réu tudo então ele tem que fundamentar contra todos os pedidos e contra toda argumentação contrária. E dois ele tem que se a sua decisão contrariar precedentes e aí eu não temos direito de precedente no Brasil mas se contrariar o precedente tem que dizer por que está contrariando antes não era necessário isso. O juiz é obrigado a conhecer a jurisprudência é o papel do juiz posso lhe garantir que é isso quem leva é a parte se o juiz as partes sabem tanto que isso vai levar a uma cultura do precedente as partes dentro dessa vacácia o legis de um ano acho que o que vai aparecer aí de gente estudando os precedentes dos tribunais porque isso passa a ter uma hora de importância que tinha até agora isso é uma grande novidade do código se sobre um determinado tem um tribunal ainda divergem isso não é não porque é natural que aconteça isso até que se chegue num tribunal superior que é quem faz a uniformização da jurisprudência aquilo que for referente e é um instituto aquilo que for referente a lei federal é o STJ aquilo que for constituição é o Supremo isso é um caminho normal você vai construindo o entendimento até que você pacifica e sumula e por aí em diante não desanima para seguir o outro veto tribunal marítimo é isso num dispositivo do código vocês vão vocês observam pelas razões de veto é vetada então a possibilidade de que as decisões do tribunal marítimo sejam consideradas como título executivo judicial qual é a questão o tribunal marítimo hoje não é um órgão do poder judiciário essa manifestação de veto até um pedido dos colegas do ministério da fazenda que então prevaleceu aqui no pedido de veto pelo entendimento então de que o tribunal marítimo não é um órgão do poder judiciário é regra que títulos executivos judiciais só sejam fruto de um órgão do poder judiciário não no caso de um título no caso de uma decisão de arbitragem ela tem um efeito de título executivo judicial mas notem que neste caso por exemplo em que não é uma definição de um órgão do poder judiciário mas no caso da arbitragem por exemplo as pessoas decidem livremente se vão optar opa perdão assim está melhor desculpem então no caso então nesse caso em específico como estou citando o exemplo aqui da arbitragem nós decidimos se queremos nos submeter a uma decisão de arbitragem então se eu e o Flávio tivermos um problema que achamos que o Severino ele é passível de arbitrar esse problema a decisão do Severino vai ser vai ser o árbitro que vai definir de forma correta essa questão nós decidimos livremente a decisão do Severino pode ser tomada como decisão judicial não tem problema mas nesse caso a forma como o artigo está colocando poderia induzir a interpretação que o Tribunal Marítimo que é que não é parte do Poder Judiciário que as decisões que ele tome poderiam ser consideradas decisões judiciais por esse motivo o veto esse é o 515 515 isso é o inciso inciso 10 do artigo 515 esse é o Tribunal Marítimo o Tribunal Marítimo julga por exemplo casos de acidentes e fatos de navegação é uma questão muito técnica que envolve a atuação desse Tribunal que é mais de veto aqui tem o parágrafo terceiro do 895 que também é um pedido do Ministério da Fazenda que fala da correção as prestações que poderão ser pagas por meio eletrônico serão corrigidas mensalmente pelo índice oficial de atualização financeira a ser informado se for o caso para a operadora do cartão de crédito nesse caso no entendimento do Ministério da Fazenda o dispositivo implicaria numa indexação da economia isso é afastado por todas as autoridades econômicas qualquer tipo de indexação isso já está fora do nosso ordenamento jurídico há algum tempo então por esse motivo o veto também seguindo o pedido do Ministério da Fazenda tem um que nós também subscrevemos e acabamos também encaminhando essa solicitação à Presidência da República que redundou no veto que é a questão havia um dispositivo que tratava da sustentação oral no caso de agravo interno nos tribunais os tribunais hoje julgam vários vários agravos que são recursos que podem ser interpostos nos tribunais e que vão discutir questões específicas dentro do processo que a parte o exemplo que a gente foi dando aqui possibilidade do tribunal julgar só que se houver sustentação oral são 15 minutos em média por julgamento de um recurso que não é um recurso fundamental para discussão do interesse da parte em geral o agravo ele tem uma limitação de discussão não é uma contestação não é um recurso extraordinário não é um recurso especial enfim é um tema que inviabilizaria o julgamento nos tribunais da forma como se tem hoje prejudicaria imensamente a celeridade então esse sim esse sim esse é o inciso 7 do artigo 937 vocês imaginem 15 minutos para cada uma das partes agravado e agravante meia hora fora a discussão entre os julgadores então cada um desses processos poderia levar quase que uma hora a mais já o que não existe hoje então é uma inovação que viria a piorar a situação que existe hoje portanto foi vetado para a gente seguir o ministério da fazenda também pediu conosco esse veto aí tem um artigo que é o 1055 até já perdi a conta já estamos no sétimo o 1055 é porque num veto tem está tratando de dois dispositivos que é o 333 e o inciso 12 do artigo 1015 que é a cotização lá mesmo numa razão de veto dois dispositivos por isso a conta seis ou sete aí tem o artigo 1055 que também foi um veto vou explicar para vocês vou iniciar além do artigo o devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos das multas e das taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade conforme contrato ou for objeto de suspensão em tutela provisória nós estamos falando grego né nós estamos falando grego vou explicar para vocês isso aqui onde está a preocupação tentando ser didático é um dispositivo que já existe hoje no código de processo civil só que ele existe hoje em outro dispositivo que trata da petição inicial da forma como ele foi escrito aqui ele foi incluído nas exposições finais do código de processo civil e em apertada síntese ele dá a entender que o devedor do fisco alguém que tenha alguma dívida com o fisco poderia afastar o pagamento dessa dívida por contrato se isso estivesse como está hoje no atual código dentro de uma dentro da sistemática atual num capítulo específico não haveria problema porque ele estaria tratando como é tratado hoje dentro de uma sistemática própria como ele foi para disposições finais do código pode-se pode-se ter interpretação e o código tributário nacional permite que lei possa dispor por algumas exceções a responsabilidade tributária a preocupação aqui foi de o dispositivo estando em disposições finais afetar toda uma sistemática do código tributário nacional é técnico eu sei é um pouco difícil de tornar didático mas há uma preocupação aqui em relação a responsabilidade tributária então nós nós entendemos aqui né a presidenta entendeu que o adequado seria vetar esse dispositivo não 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 todas elas foram aliás até um não sei se ficou claro na introdução mas o processo de discussão foi um processo muito rico né o Flávio deu uma aula aqui do quanto é importante a discussão do código nós tínhamos claro que diante de toda essa riqueza de discussão não caberia numa fase como essa ficar se discutindo questões teóricas ao contrário todo o processo democrático de discussão apontou para um caminho que é um caminho a ser respeitado então os vetos foram para um código de mais de mil artigos foram muito pontuais e para questões que certamente foram avaliadas como imprescindíveis de serem vetadas é um grupo pequeno de artigos muito pequeno mesmo nós fizemos para a fase de sanção uma série de consultas então inúmeros setores nos procuraram nós registramos todas elas inúmeros pareceres foram recebidos fizemos um amplo processo inclusive de oitiva dessas pessoas e desses grupos OAB Ministério Público Federal inclusive em alguns dos vetos foram acolhidas as preocupações destes órgãos Superior Tribunal de Justiça enfim o processo até nesse momento preservou o ambiente democrático e procurou ser bastante pontual porque houve uma decisão uma deliberação e um processo de discussão muito rico no Congresso Nacional foi o princípio do veto mínimo só queria fazer um adendo não ao código mas para acabar dentro dessa cultura porque tem que puxar um pouco a sardinha para a nossa pauta a cultura da mediação e da conciliação amanhã na CCJ nós possivelmente CCJ da Câmara nós aprovaremos a lei de mediação e a lei de mediação no Brasil vem complementar o código de processo civil porque o código de processo civil inova ao trazer a possibilidade da mediação e conciliação para todos os processos que estejam em juízo a lei de mediação vem complementar dizendo quem pode ser mediador o que que é a mediação como que é feita a mediação se há remuneração se não há remuneração ver a possibilidade de transação pelo poder público então é uma lei de 40 artigos que quem puder acompanhar amanhã na CCJ da Câmara de manhã às 10 da manhã nós devemos aprovar volta para o Senado deve ser aprovado também isso vem complementar o código que mostra que o legislador brasileiro tem caminhado no sentido de trazer para o Brasil a cultura do consenso do diálogo e da mediação era algo que não existia o Brasil estava atrasado em relação a outros países do mundo até de países próximos a nós como a Argentina que faz mediação há 17 anos e finalmente o Brasil abriu os olhos para isso mudou com o código de processo civil e agora vai mudar aprovando acho que estamos trabalhando para isso para aprovar a lei de mediação no país a última pergunta então só voltando no tema que a gente já falou há um tempo atrás o novo código põe fim a alguns recursos em processos judiciais mas também estabelece uma multa de 20% do valor da causa se for comprovado que recursos apresentados tinham como objetivo apenas atrasar a decisão final quem vai pagar essa multa de 20% a parte a parte a parte e até um quem é a parte quem propôs o recurso mais um detalhe que também escapou da explicação também é feita uma tabela para esse caso dos recursos de sucumbência também para os recursos ele vou explicar de forma mais técnica mas só para dar explicação de forma mais linear hoje a parte ela está sujeita a pagar a sucumbência daquela ação ou seja você faz com que eu faço com que o Flávio tenha que contratar um advogado por uma ação tenha todo um dispêndio de recursos por conta disso se eu sou vencido nessa ação eu tenho que pagar ao Flávio por tudo aquilo que eu trouxe de transtorno para ele por ter movido a ação então essa é a ideia geral isso era aplicado como um todo ação agora até escalonado quando você entra com recurso também há possibilidade de haver também esse pagamento de sucumbência no recurso também a outra forma de deixar claro para a pessoa que quiser entrar com recurso da necessidade de avaliar realmente se é um recurso que não é meramente protelatório ou que visa causar mais transtornos a outra parte tem que ter fundamento a ideia é desencorajar a parte a entrar ou fazer aventuras judiciais que ela possa tratar de forma leal a outra parte e a partir daí caso o faça de forma incorreta se sujeite a pagar essa sucumbência isso é importante que é como se a segunda instância fosse de graça antes e você são máquinas judiciárias diferentes uma coisa primeira instância depois vai para o tribunal então essa nova dinâmica do código também é excelente ok então agradecemos secretário Flávio obrigado Gabriel gente muito obrigado tem muita coisa não? Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva no Ministério da Justiça que apresentou detalhes sobre o novo código de processo civil que define como tramita um processo na justiça com prazos tipos de recursos e competências a nova lei que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff deve agilizar o andamento dos processos judiciais trazer mais igualdade nas decisões em casos idênticos e aprimorar a cooperação entre as partes juízes e advogados os tribunais vão ter que criar centros para audiências de mediação e conciliação e conciliação e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal www.nr.com.br www.nr.com.br